Graças e paz, irmãos. Amém? Boa noite. Feliz com Jesus? Eu também. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor por poder estar aqui nesse... É o quarto culto, né? Começou na sexta-feira à noite com a sala de oração. Foi benção demais. Administração do irmão Homero. Ontem à noite também, né? Administração do Henrique. Hoje pela manhã, o Lauro. Agora, pela misericórdia do Senhor. Vamos estar ministrando aqui a palavra também. O Senhor é bom, né? Ele tem cuidado de nós. E nós temos... Sentido e percebido realmente a presença do Senhor nesse lugar. Todos os dias, desde a sexta-feira, o Senhor tem falado conosco de forma... Poderosa. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no livro do profeta Isaías. No capítulo 6. É o capítulo que nós estamos... Versículo 8, né? É o versículo escolhido para estar sendo falado nessa conferência. Eu quero ler alguns versículos a partir do verso de número 1. Isaías, capítulo 6. Vou estar lendo aqui na versão NVI. Capítulo 6, a partir do verso de número 1. Diz assim a palavra do Senhor. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado no alto, ou num trono alto e exaltado. E a aba de sua veste encheu o templo. Acima deles estavam serafins. Cada um deles tinha seis asas. Com duas cobria o rosto, com duas cobria os pés e com duas voavam. E proclamavam uns aos outros, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei, Ai de mim! Estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. E logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar como a tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse, Veja isto, Veja, e isto tocou os seus lábios. Por isso, a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, conclamando, Quem enviarei? Quem irá por nós? Então eu respondi, Eis-me aqui, envia-me. Ele disse, Vá e diga a este povo. Estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam. Estejam sempre vendo e jamais percebam. Torne sensível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos e nem entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Amém? Quero que você fechasse os seus olhos, se a gente pudesse estar orando mais uma vez aqui. Feche seus olhos e orem por mim, como diz o irmão Lauro, estenda as mãos para cá e ore por mim, para que o Senhor possa estar me usando nesta noite em nome de Jesus. Pai querido e santo, nós queremos te exaltar, te engrandecer nesta noite, mais uma vez, te louvar, te bem dizer. Sabemos, ó Deus, que o Senhor está presente neste lugar, temos já entoado louvores, cânticos ao Senhor e sabemos, ó Deus, que assim como aquele templo estava cheio da sua glória, aqui também está cheio da sua glória. E nós te louvamos, ó Deus, te bem dizemos e pedimos ao Senhor que em nome de Jesus venha falar conosco segundo a tua vontade, segundo a vontade e o desejo do seu coração, pois somente o Senhor sabe o que cada um de nós precisa e necessita ouvir aqui nesta noite. Em nome de Jesus, nós oramos e agradecemos. Amém e Amém. Meus irmãos, podem sentar, fique à vontade. Esse capítulo 6, o profeta Isaías escreveu, além de tratar do seu chamado, da resposta dele ao chamado, do envio, né, de Deus, do profeta Isaías para o povo de Judá, o reino ali do sul, Jerusalém, ele é muito interessante porque, eu poderia começar essa mensagem fazendo uma pergunta a você, se Deus te enviasse a um povo e já dissesse para você assim, olha, vai pregar a tal povo, mas esse povo não vai ouvir a sua mensagem, eles não vão querer te ouvir, mas mesmo assim, vá pregar lá, o que será que a gente faria numa situação dessa? Deus falando para a sua César, vai pregar lá em Piranga, meu povo de Piranga não vai te ouvir não, ninguém vai te ouvir, mas ainda assim, você vai lá pregar, porque quando a gente olha o texto aqui, e a gente percebe claramente a partir do versículo, número 8, versículo 9 em diante, que Deus, ele fala para o profeta Isaías, a respeito da sua missão, a respeito do povo, que ele iria pregar a palavra, e ele vai mostrar que vai e diga a este povo, estejam os seus ouvidos, estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo, mas jamais percebam, torne insensível o coração deste povo, torne surdo os seus ouvidos, e feche os seus olhos, que eles não vejam com os olhos, não ouçam com os ouvidos, e não entendam com o coração, para que não se convertam, e não sejam curados, o nome Isaías, significa, salvação do Senhor, ou o Senhor, é salvação, a gente veio do texto, de serafins, que significa, queimar, o ardente, chamas, e, dentro deste capítulo, nós percebemos, três vozes, bem distintas, eu estava pensando hoje, neste texto, e meditando na palavra, que eu, iria ministrar hoje aqui, pedindo ao Senhor também, para confirmar, a gente sempre gosta, da confirmação de Deus, não se pregar, é bom fazer isso, e eu estava pensando, nas três vozes, que estão aqui, dentro deste texto, a gente sabe, quando nós começamos, o primeiro versículo, a Bíblia mostra, que, o chamado de Isaías, foi no ano, em que o rei, Uzias, morreu, foi um rei, um bom rei, ali em Jerusalém, um rei, que começou, durante um bom tempo, temente ao Senhor, servindo ao Senhor, que realmente, reorganizou, tudo ali em Jerusalém, mas lá, mais no finalzinho, ele quis fazer algo, que não competia, ele fazer, segundo a crônica, capítulo 26, lá no verso 16, a gente vai perceber, que ele vai ao templo, queimar incenso, era uma função, dos sacerdotes, fazer isso, e ao queimar o incenso, ele é repreendido, ali por 80 sacerdotes, e já aparece, logo na testa dele, uma lepra, e essa lepra, vai até o final da vida, ele morre, e ele, uma vez que ele morre, Jerusalém, o povo de Israel ali, se sente, meio que desprotegido, porque o rei, que havia feito, embora, desobedecesse ao Senhor, no finalzinho, durante todo o tempo, da vida dele, foi um rei obediente, um rei, que serviu o Senhor, de todo o coração, serviu o Senhor, com muita alegria, e o profeta Isaías, ele tem uma visão aqui, do trono de Deus, o trono, não vazio, o trono, com o soberano, assentado sobre ele, assentado nesse, trono, maravilhoso, exaltado, e acima, desse trono, estavam, os serafins, que também só é citado, uma única vez na Bíblia, aqui no capítulo 6, do profeta Isaías, estavam os serafins, cada um tinha, seis asas, como já lemos várias vezes, e ouvimos aqui também, com duas cobrir os pés, sinal de humildade, com duas cobriu o rosto, com duas voavam, e o tempo todo, está aí a primeira voz, eles diziam, santo, 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 é o Senhor, dos exércitos, santo, 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 é o Senhor, dos exércitos, o tempo todo, então, eu fiquei pensando nisso, a primeira voz, é a voz do serafim, clamando aqui ao Senhor, a segunda voz, que nós vamos perceber, e a voz, mais importante, obviamente, é a voz, do próprio Deus, chamando Isaías, ou dizendo, a quem, nós vamos enviar, a quem enviaremos, Deus chamando, e nós vamos ver a voz, do profeta, no verso 8, respondendo, eis-me aqui, envia-me a mim, e eu fiquei, pensando nisso, a gente fica, de vez em quando, a gente pensa, não é João? de vez em quando, fiquei pensando, a voz do serafim, louvando a Deus, o tempo todo, o tempo todo, louvando, o tempo todo, incansavelmente, santo, 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 incansavelmente, mas a voz do serafim, assim como, as nossas vozes, é para realmente, louvar ao Senhor, exaltar o nome do Senhor, bem dizer ao Senhor, é a voz do homem, não somente de Isaías, de forma geral, ainda que a gente, se disponha, e aceite, esse chamado do Senhor, e que todos nós, hoje aqui, digamos assim, Senhor, eis-me aqui, com sinceridade e coração, envia-me, ainda assim, a nossa voz, as nossas palavras, se elas não forem, cheias do Espírito Santo, de Deus, e não forem, como ouvimos muito, aqui hoje, na parte da manhã, pautadas mesmo, pela palavra de Deus, a nossa voz, não pode mudar a vida, de ninguém, nós não conseguimos, mudar a vida, de ninguém, só quem concorda comigo, diga bem, tem como, não consegue mudar, nós temos prova disso, eu tenho prova disso, quantas pessoas, eu gostaria, de mudar a vida delas, transformar mesmo, olha, venha, é bom demais, vamos servir a Deus, vamos caminhar, não vai, não tem jeito, agora queridos, a terceira voz aqui, a mais importante, a voz de Deus, a voz do soberano, a voz do rei dos reis, do senhor dos senhores, a voz do meu Deus, do seu Deus, essa voz sim, é capaz de mudar a vida das pessoas, essa voz sim, é capaz de transformar a vida das pessoas, e eu fiquei pensando também, que muitas vezes, nós, nos colocamos numa posição assim, de tanta inferioridade, de tanto incapaz, e aí eu vou explicar já já, de tão incapaz, e nós deixamos isso entrar no nosso coração, de uma forma, tão poderosa, e que nós nos intimidamos, acomodamos, e não fazemos aquilo, que Deus realmente deseja, fazer, através da nossa vida, nos tornamos, tímidos demais, tímidos demais, olhando, não tem jeito, e eu, eu César, eu sou a prova viva disso, eu sempre digo né, que só o senhor Jesus, para gostar de mim, só Jesus para gostar de mim, só Ele para me amar, mas se nós olharmos, para várias pessoas da Bíblia, que foram chamadas por Deus, elas vão apresentar para Deus, dificuldades, situações, que elas entendiam, que pelo fato, de serem assim, ou de ter uma certa, deficiência, na sua vida, espiritual, elas não podiam, nunca serem usadas, por Deus, já se sentiam, fracassadas, mesmo antes, de aceitar o chamado, e de experimentar, o poder, da presença, do Espírito Santo, de Deus, nas suas vidas, nós sabemos amados, que nós só podemos cumprir, esse propósito, esse chamado de Senhor, se nós estivermos cheios, do Espírito Santo, o próprio Cristo, em Atos 10, 38, a Bíblia vai nos mostrar, que o próprio Cristo, tudo que Ele realizou, é porque o Espírito, de Deus, o Espírito do Senhor, estava sobre Ele, o Espírito Santo, estava em Jesus, e nós precisamos, entender isso, precisamos ser cheios, do Espírito Santo, nós podemos, por exemplo, citar, Moisés, quando ele foi chamado, lá no capítulo 3, de Êxodo, quando ele chamava, está ali, apacentando as ovelhas, do seu sogro, o Getro, e o Senhor, chama ele ali, tem aquele fogo, na sarça, na sarça não se consumia, e tal, e o Senhor vai falar para ele, tirar a sandália dos pés, que o lugar que ele estava pisando, ali era, terra santa, e o Senhor vai falar para ele, que tinha, escutado o clamor dos israelitas, estava vendo a opressão, que eles estavam sofrendo, as dificuldades deles, e que ele tinha, se levantado para, socorrer, para resgatar o seu povo, e se você continuar lendo, o capítulo 4, você vai perceber Moisés, colocando dificuldades, diante de, ah Senhor, a língua é pesada, tem jeito não, eu não vou conseguir, Deus perguntou isso para ele, hum? Deus perguntou para você, algum dia meu irmão, minha irmã jovem, adolescente, né, conferência jovem, eu sempre falo que é de 0 a 100 anos, né, todos nós que estamos aqui, todos jovens demais, né Renaldi, nós somos jovens, né, glória a Deus por isso, Deus parou para você, alguma vez e perguntou assim, olha, e falou para você, aí, eu estou querendo te usar, mas, ah, eu sei, não, nunca, que Deus está procurando, quer dizer, são pessoas disponíveis, que estejam mesmo, com disponibilidade, que aceitam o chamado dele, e aí, não importa, nós ouvimos aqui, muito sobre arrependimento, né, lógico, precisamos arrepender, somos salvos pela graça, não merecemos isso, misericórdia de Deus, se renova todas as manhãs, porque todas as manhãs, a gente acorda pecando, né, é misericórdia do Senhor, se renovando, por nossa causa, nós precisamos arrepender todos os dias, mas ainda assim, todas as pessoas que Deus usou, que Deus está usando nessa geração, e que vai usar ainda, são pessoas comuns, e pessoas que vacilam, que erram, que pecam, nós não podemos, é, é, continuar, pecando, mesmo pecar todo dia, pecando, 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 vivendo aquela vida de iniquidade, sabemos que não podemos fazer isso, mas enquanto estivermos aqui, nós vamos vacilar, e ainda assim, queridos, o sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo pecado, que foi derramado lá na cruz, está sobre as nossas vidas, e Deus deseja usar você, meu irmão, do jeitinho que você é, não sei falar, eu também sei não, tímido demais, eu também sou tímido demais, todas as vezes que vai pregar, né, na suadeira, né, mas o Senhor, nos chama, nós aceitamos o chamado, e o Senhor vai nos capacitando, à medida que nós vamos caminhando, o que nós não podemos, é recusar esse chamado do Senhor, e uma outra, um outro texto interessante, pelo menos eu acho, 1 Samuel capítulo 3, quando Samuel, é chamado por Deus, Samuel está dormindo, e Deus vai chamar ele por três vezes, chama a primeira vez pelo nome, segunda vez pelo nome, ambas as vezes, ele vai até o profeta, até o sacerdote Eli, para lhe perguntar, se ele havia o chamado, e a Bíblia vai dizer no verso 7, 1 Samuel 3, que Samuel nunca tinha escutado a voz do Senhor, ele não conhecia a voz do Senhor, não conhecia, ele não sabia como era, ouvir a voz de Deus, ele não sabia como era, ouvir uma direção de Deus ainda, e pela terceira vez, ele vai dizer também, eis-me aqui Senhor, fala que o teu servo ouve, nessa noite você pode dizer, fala que o teu servo ouve, amém? eu estou falando isso a semana inteira, fala Senhor que o teu servo ouve, fala Senhor que o teu servo ouve, fala comigo Senhor, que eu preciso falar, fala comigo que o teu servo ouve, e Deus revela a Samuel, fala para ele, eu vou fazer uma coisa tão grande em Israel, que quem ouvir, vai tinar os ouvidos, uma coisa grandiosa eu vou fazer, quando Deus chama Gideão, no capítulo 6 de Juízes, chama Gideão para livrar, também Israel do domínio dos Midianitas, que durava sete anos, Gideão, ah Senhor, tem jeito não, se o Senhor está conosco mesmo, porque sobreveio todo esse mal, aqui sobre o seu povo, e Deus está chamando, Deus está perguntando nada, só está chamando ele, para dizer para ele, vai nessa sua força Gideão, o Senhor é contigo, tem Gideão aqui nessa noite, entende? consegue entender? tem aqui nessa noite, amém? vai nessa força, o Senhor é contigo, Deus queridos, a voz de Deus, quando Ele nos chama, e aí nós precisamos, nós vamos escorrer um pouco mais aqui, entender essa voz, quando Deus nos chama, Ele não nos chama, não nos chama assim, porque Ele se enganou, ah eu errei, devia ter chamado o João, a Maria, não, não, é exatamente você que Ele quer chamar, é exatamente a juventude da CB Paz, de Viçosa, de Piranga, de Paula Cândido, é exatamente essa juventude, que Ele quer chamar nessa conferência, para um compromisso com Ele, para uma vida de um relacionamento estreito com Ele, de uma intimidade com Ele, para que nós possamos realmente sermos, usados pelo Senhor nessa terra, a voz do homem não transforma ninguém, os serafins louvando ao Senhor o tempo todo, se o Senhor não der uma ordem, também não vai mudar a vida de ninguém, agora a voz do Senhor queridos, quando Ele nos chama, a nossa vida realmente, ela muda, eu quero rapidamente falar algumas coisas, dentro desse versículo de número 8, do texto que nós estamos trabalhando durante esses dias, para nós pensarmos um pouco, quando a gente prega assim no final da conferência, onde já houve várias pregações, alguém disse para mim assim uma vez, de congresso, eu não sei qual que é mais difícil, você pregar no início ou você pregar no final, no final, você fica pensando né, vendo a primeira ministração, a segunda, a terceira, e você fica assim, será que vai ter alguma coisa para eu falar? e sempre vai ter lógico, a gente sabe disso né, se vai ter alguma coisa para eu falar? parece que fulano falou tudo que eu ia falar, não queridos, quando você começa a realmente se entregar na presença do Senhor, e você conhece o texto, precisa ler o texto, precisa ler a palavra, o Senhor realmente vai ministrando aos nossos corações, aquilo que nós precisamos ouvir, quando nós entendemos esse chamado de Deus, já foi falado aqui né, muito sobre o texto, eu não quero ficar sendo repetitivo né, como por exemplo Isaías, ele reconhece o seu pecado, reconhece que ele habitava no meio de um povo impuro, que era de impuros lábios também, quando você lê o capítulo número 5, vão ter pelo menos 6 ais ali, de Isaías apontando né, a situação do povo, o pecado do povo, de fato o povo realmente estava distante do Senhor, mas quando Deus, o serafim toca, na boca dele com essa brasa né, tirada do altar, ele vai reconhecer o seu pecado, vai dizer, ai de mim que vou perecendo, eu sou um homem pecador também, habito no meio desse povo aí, tenho os lábios impuros também, os meus olhos viram o Senhor, está tudo escrito no texto, mas ele vai se posicionar, e algo que tem falado muito em meu coração, nesses últimos dias amados, e eu tenho repetido isso muitas vezes, e nós repetimos, para ficar realmente inculcado na mente das pessoas, inculcado na mente do nosso coração, é para nós pensarmos mesmo todos os dias, nós precisamos nos posicionar, posicionar, diante de Deus, dizer para o Senhor, olha Senhor, é o que tem, mas estou à disposição do Senhor, o Senhor deseja me usar? Eu quero ser usado pelo Senhor, eu desejo ser usado pelo Senhor, e aí queridos, a partir daí, que nós aceitamos esse chamado, e entendemos que o nosso pecado, já foi levado sobre Jesus, sobre a cruz de Cristo, já foi tudo cravado lá, que o Senhor nos resgatou, nos chamou para a salvação, e o segundo propósito, é realmente nos enviar, o propósito de Deus, é nos enviar, não é só nos salvar, não é só que nós convertamos, os nossos maus caminhos, não é só que nós reconheçamos, os nossos pecados, reconheçamos que somos lábios impuros mesmo, e detalhe, não é só o povo de Israel não, os servos de Deus, continuam habitando no meio de povos, de povo pecador, e de lábios impuros também, e nós, não vimos a face do Senhor, né, ainda, um dia o veremos como Ele é, como está escrito na palavra, mas nós cremos nele pela fé, sabemos que o Espírito Santo de Deus está em nós, sabemos que estamos de passagem nesse mundo, que não somos daqui, que as mansões celestiais nos esperam, então nós estamos habitando ainda no meio desse povo, mas é, entenda, é desejo de Deus isso, é desejo de Deus isso, imagina uma luz, acesa debaixo da cama, vai servir para quê? era preciso ser colocada onde? Uma lâmpada no velador, precisa ser colocada em cima, uma casa construída, lá nos montes, lá em cima, ela está lá, todas as pessoas que passarem, vão vê-la lá em cima, está na Bíblia, até que não se, então se Jesus disse, que você, que eu, nós somos sal nessa terra, nós estamos aqui para ser, luz desse mundo, você consegue entender? As trevas, nada mais é do que a ausência de quê? A ausência de luz, se está em trevas queridos, tem algo errado, se nós estamos em Viçosa, cadê a juventude, você vê paz para falar aqui, uhul, eita, ô glória, se nós estamos em Viçosa, se eu estou em Viçosa, falando especificamente daqui, e nós entendemos que Viçosa está em uma, pura treva, ô treva essa cidade, tem alguma coisa errada, vocês não acham não? O que vocês acham? Tem alguma coisa errada ou não tem? Ouvimos aqui hoje, não exatamente com as mesmas palavras, mas eu quero, repetir algumas coisas, que eu já estava pensando isso durante a semana, a misericórdia, lá em casa eu faço isso também, misericórdia, amém, glória a Deus, eu posso contrair todo mundo, Caleb, se não ficar esperto, até perde o que vai falar na minha lição, mas veja bem queridos, eu já participei, de diversos, congressos missionários, diversos cultos missionários, diversas, conferências, diversas, festividades de igrejas, de diversas denominações, inclusive já preguei, em algumas, eu diria talvez até várias, e é muito comum, quando principalmente, no final das ministrações, onde se, toca o louvor, se canta a música, e a palavra logo, lógico, a palavra de Deus, ela já penetrou em vários corações, é muito comum, quando se faz a chamada, de altar, que é assim que nós dizemos, a chamada de altar, quem deseja ser missionário, pá, quem deseja realmente dizer, eis-me aqui, hoje a noite, pá, muitas das vezes, nós não, prestamos atenção, no que realmente, nós estamos dizendo, no que realmente, nós estamos falando, ou que realmente, nós queremos demonstrar com isso, eu sempre, eu sei outros, mas eu gosto desse, não sei porquê Marcio, mas eu gosto desse, quando a gente sempre canta, aquele corinho, eu quero ser senhor, como o vaso na mão do oleiro, quebra minha vida, e faça de novo e tal, eu gosto sempre de citar, porque, identifica muito comigo, muito mesmo, porque, a gente está sendo quebrado, todo dia, e moído as vezes, e as vezes pisoteado, e as vezes esfregado, esfregado na parede, e jogado, né, quase na lona as vezes, mas nós entendemos, que isso faz parte, quando nós aceitamos, esse chamado, né Laura, nós precisamos estar dispostos, a morrer, né, citado aqui hoje, a morrer, e entender, que há um propósito, muito maior, do que esse, por isso que o apóstolo Paulo, vai dizer que nós, não devemos atentar, para as coisas dessa vida, que são temporais, passageiras, vão ficar tudo por aí, mas as do alto, que são atemporais, que são eternas, estamos de passagem aqui, enquanto nós estivermos aqui, queridos, a nossa vida, nessa terra, ela precisa, glorificar a Deus, ela precisa exaltar, o nome do Senhor, entende, que a nossa vida, ela precisa, louvar a Deus, não é, não é somente o fruto dos lábios, aquilo que nós cantamos, ou as palmas que batemos, ou as notas musicais, que nós tiramos os instrumentos, tudo isso louva a Deus, mas a nossa vida, no dia a dia, ela precisa, louvar a Deus, nós precisamos realmente, sermos como, luzeiros nessa terra, onde você passar, no mundo espiritual, né, os outros lá, olhar e falar assim, está passando um menino de Deus aqui, um homem de Deus, um adolescente de Deus, está passando um homem de Deus, com uma mulher de Deus, eu falei aqui um dia desse, na oração, falei para os meninos aqui, que o homem e a mulher, realmente cheio de Deus, comprometido com Deus, quando ele anda pelas ruas, onde ele passa, ele não está vendo o Reinaldinho, mas o mundo espiritual, está em guerra 24 horas, o adversário das nossas almas, trabalha 24 horas por dia, para tentar nos derrubar, agora, quando você vai passando, queridos, cheio de Deus, vamos dizer que também, um exército do céu, te acompanhando, você não está percebendo, mas eu creio pela fé, Júnior, que os diabos vão ajoelhando, na sua frente, para você passar, não é por você, é por causa da presença dele, na sua vida, porque diante dele, todos se curvam, e vão curvar, visivelmente, um dia, por isso que eu digo, que nós precisamos, ser cheios de Deus, e agora, aceitar o chamado, o próprio profeta Isaías, não há uma menção direta, na Bíblia, a respeito dele, lá no capítulo 11, de Hebreus, Galerias e Heróis da Fé, ali, versículo 37, há mencionado ali, homens, ou homem, que foi cerrado, ao meio, há uma tradição judaica, antiga, que diz, que o profeta Isaías, foi cerrado ao meio, no reinado de Manassés, por ordem de Manassés, foi cerrado ao meio, agora imagina, imagina, você que viu o trono de Deus, a glória de Deus, os serafins, louvando o Senhor, o tempo todo, você ali se curva, diante daquela majestade, entende, que você é um pecador, aí uma voz do céu, chamando, ei, a quem enviaremos, a quem enviarei, a quem há de ir por nós, você entende, chamar, e fala, Senhor, pode me enviar Senhor, pode enviar, aí Deus fala, tá bom, vou te enviar, você quer, eu quero você também, eu te quero mesmo, vou te enviar, agora, eu vou te enviar, para pregar para um povo, que não vai te ouvir não, eles não vão te ouvir, os olhos estão tapados, coração endurecido, quando a gente olha lá no capítulo 53, do próprio profeta Isaías, nós vamos ver que o próprio Cristo, foi rejeitado, João capítulo 12, a partir do verso número 20 também, Jesus, os judeus o rejeitando, Isaías, ele vai para uma missão, sabendo para qual povo, agora ele só não sabia, que ele ia ser serrado ao meio, e aí a gente vai pensando um pouco mais, Isaías tinha família irmãos, ele tinha esposa, que é chamada de uma profetisa, está no capítulo 8, verso 3, profeta Isaías mesmo, era chamada de profetisa, tinha dois filhos, cara, ele tem uma família, ele vê o rei da glória, vê o céu, vê o Senhor, no seu alto, sublime trono, ele entende, que ele é pecador, aceita o chamado, e agora o camarada, está sendo serrado ao meio, parou para pensar na responsabilidade? é fácil? não é, mas é possível cumprir o propósito, e o desejo de Deus, é que a gente cumpra o propósito, o que é que vai acontecer? não sabemos, nenhum de nós sabe, e eu falo isso, não é para colocar medo em ninguém, é para que você entenda, para que eu entenda, que nós entendamos, que quando nós aceitamos, esse chamado de Deus, para as nossas vidas, arrependemos, aceitamos o chamado, temos essa experiência com Deus, e começamos a caminhar, começamos a, executar, o plano, dentro do propósito de Deus, nós precisamos, encarecidamente, do Espírito Santo de Deus, na nossa vida, porque sem Ele, nós não, conseguiremos, sem Ele, não tem jeito, de nós fazermos, absolutamente, nada, só citando um texto, Deuteronômio capítulo 4, verso 33 ao 36, que povo ouviu a voz de Deus, que povo ouviu a voz de Deus, falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e continua vivo, ou que Deus decidiu, tirar uma nação, do meio de a outra, para pertencer, com provas, sinais, maravilhas, e lutas, com mão poderosa, e braço forte, e com feitos temíveis, e grandiosos, conforme tudo, quanto o Senhor fez, por vocês no Egito, como vocês viram, os seus próprios olhos, tudo isso, foi mostrado a vocês, para que soubessem, que o Senhor, é Deus, e que não há outro, além dele, não há outro, além desse Deus, do céu, Ele fez com que vocês, ouvissem a sua voz, para discipliná-los, na terra, mostrou a vocês, o seu grande fogo, e vocês ouviram as suas palavras, vindas do meio do fogo, que coisa, que que é isso hein, mas deixa eu pular um pouquinho aqui, capítulo 22 de Atos, verso 21, então o Senhor me disse, vá, eu enviarei para longe, aos gentios, são palavras do apóstolo Paulo, agora, Atos 26, 16, 17, agora levante-se, fique em pé, eu apareci, para constituir o servo, e testemunha, do que você viu, a meu respeito, e do que lhe mostrarei, eu livrarei, do seu, eu o livrarei, do seu próprio povo, e dos gentios, aos quais, eu o envio, porquê que eu estou lendo, lendo esse versículo aqui, queridos, ou esse versículo, o apóstolo Paulo, era um camarada, aos olhos dos apóstolos, e da comunidade cristã, que já havia ali, um cara improvável, aquele que ninguém queria ter ele por perto, perseguiu os cristãos, nesse contexto aqui, ele está, justamente falando a respeito, do seu chamado, que está lá em Atos, capítulo 9, quando ele tem a visão ali, do resplendor da glória, de Cristo, e o próprio Cristo, vai falar para ele, Saulo, Saulo, porquê você me persegue? E ele cai ali com o rosto em terra, e pergunta, quem és tu Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue? Jesus vai dizer para ele, eu vou te ensinar, como padecer, ou sofrer pelo meu nome? Jesus chama Saulo, o Paulo, que nós conhecemos, ele se torna, o maior dos apóstolos, o cara que escreveu um texto, do Novo Testamento, um grande ensinador, através das suas cartas, as quais, nós mencionamos, e ensinamos até hoje, era uma pessoa improvável, aquela pessoa que ninguém, queria, por perto, porque se ele chegasse, já metia medo em todo mundo, era um cara perseguidor, eu ouvi um camarada falar aqui hoje, que perseguia também, meu irmão, e Laura, falando aqui, que perseguia também, de alguma forma, a minha família também, perseguia lá atrás, antes nós conhecemos a Cristo, agora que nós conhecemos a Cristo, assim como Paulo, nós entendemos que, a partir desse chamado, do apóstolo Paulo, a partir do nosso chamado, o que vai fazer realmente, a diferença na nossa vida, que é a presença, ou não, do Espírito Santo, estava meditando essa palavra, eu falava para hoje à noite, e falei, Senhor, é final da conferência, domingo à noite, disse Senhor, desce um bálsamo, sobre a nossa cabeça lá, desce um bálsamo, que nós, apanhamos né, bastante na sexta, no sábado, à noite, hoje pela manhã, e glória a Deus por isso, é que o pai corrige o filho, porque ama, Deus nos corrige, porque Ele nos ama, porque realmente, Ele quer nos chamar, para um compromisso com Ele, para uma intimidade com Ele, um relacionamento, estreito com Ele, mas Ele sabe, assim como Jesus entendia, que os apóstolos, para dar continuidade, aquilo que Ele veio fazer, continuaram a pregar, a curar pessoas, a libertar pessoas, precisavam do Espírito Santo, por isso que Ele falou, eu envio sobre vocês, a promessa, feita pelo meu pai, vocês vão receber o Espírito Santo, o Espírito Santo está em você, meu irmão, está em nós, nós cremos nisso, agora, o Espírito Santo está em nós, amém? Jesus já nos chamou, amém? Nós já falamos, eis-me aqui, será que todos nós vamos dizer, eis-me aqui essa noite? Nós já falamos, eis-me aqui, que agora nós precisamos fazer, estar prontos, para tudo aquilo, que nós vamos enfrentar, a partir daí, todas as adversidades da vida, meus irmãos, os apóstolos, todos eles, morreram martirizados, a exceção de João, que morreu já velho, de morte natural, esses homens sofreram, você fala assim, mas na Bíblia, esses homens sofreram mesmo, não é só na Bíblia não irmãos, tem pessoas por perto aqui, são sofrimentos diferentes, perseguições diferentes, mas aqui pertinho, de zona rural, de cidades próximas a Viçosa, tem pessoas realmente entregando, dedicando a sua vida a Cristo, para ver se ganha um, pelo menos, se ganha uma pessoa para Cristo, se tira uma pessoa, uma alma, do inferno, através da pregação do Evangelho, e essa pessoa que se dispõe, ou essas pessoas que se dispõem, a grande maioria delas queridos, às vezes não tem recurso, não tem recurso financeiro, às vezes não tem tanto conhecimento, da verdade, ou da Bíblia, não tem estudo, não tem um preparo teológico, sabia disso? Não tem, mas ela se dispõe, a falar assim, eu estou aqui, eu estou aqui Senhor, se o Senhor quiser me usar, aleluia, e eu creio que o Senhor quer, estou aqui Senhor, eu sou pequenino demais, eu não tenho condição, uma palavra que eu vejo, que Deus, eu pessoalmente, eu acho que Deus agrada muito, sabe muito mesmo, não é vitimismo não, não é chegar diante, ah, tadinho de mim, ó vida, ó céu, ó vida, tadinho, não é isso não, é reconhecer realmente quem nós somos, foi o que Isaías fez, reconhecer quem realmente nós somos Senhor, não tem condição mesmo não, é isso aqui, mas se o Senhor quiser me usar, quiser transformar a minha vida, ó, pode contar comigo, estamos juntos, pode contar comigo Senhor, pela fé, eu consigo perceber assim, sabe, eu consigo imaginar, Deus, o Senhor, subiu meu trono, o Senhor, encontrei um, pelo menos um, no meio desse montão aí, que tem muito conhecimento, que não quis, encontrei um, e eu vou usar esse, para impactar essa geração, entenda queridos, que nós precisamos buscar o conhecimento, estudar, estudar a Bíblia, teologia, conhecer sobre tudo que nós pudermos, mas uma coisa é certa, tudo isso precisa ser feito, na dependência do Espírito Santo, sem o Espírito Santo, não tem jeito, quando o apóstolo Paulo, eu falo em Efésios 5,18, apenas a última parte, enchei-vos do Espírito, a primeira também, vamos lá né, não embriaguez com o vinho, que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, enche do Espírito, ele falando para os irmãos da de Éfeso, enchei do Espírito queridos, não é chegar e falar assim, olha, conferência, pá, enchei, pode acontecer, sei lá, talvez né, a gente chega assim, abre tanto o coração, que o Senhor vai te encher, mas está falando queridos, de uma busca contínua, consegue entender isso? está falando do dia a dia, você olha para Isaías, e fala assim, mas peraí, antes de aceitar o chamado, ele era pecador, habitava no meio de um povo impuro, ele também era, de lábios impuros, ele também era de lábios impuros, ele declara isso, agora os olhos dele viram o Senhor, ele se arrependeu, a brasa tocou na sua boca, nos seus lábios, a iniquidade foi tirada, o pecado foi tirado, a partir daí agora, Isaías não precisa encher mais de Deus não, é assim? Será que é isso? Será que é isso? Conferência termina hoje queridos, termina hoje, essa é a última ministração, mas a nossa vida, se assim Deus permitir, quiser, ela continua na segunda-feira, ela continua na segunda-feira, e se nós não tivermos nossos olhos focados, na cruz de Cristo, no trono de Deus, não somente aceitar o chamado, mas, procurar entender esse chamado, saber qual é o propósito desse chamado, onde que Deus realmente quer nos levar, já pensou nisso? Eis-me aqui Senhor, envia-me a mim, é, está bom, África, lá já vou eu, não senhor, África não senhor, Paquistão, misericórdia Senhor, Afeganistão, Senhor, não senhor, eu falei, eis-me aqui, mas o Senhor está levando muito a sério isso, Deus nos conhece queridos, mas assim, quando nós falamos, né, algo, talvez nós não levamos muito a sério, eu posso não levar muito a sério, você também não, mas Deus, Deus pode levar a sério, e aí? E aí? E aí? E aí? para encorajar você um pouco, para nós não pensarmos que é só, do mesmo jeito amados, que Isaías teve a visão do templo, cheio da glória de Deus, glória no céu, glória na terra, os alicerces, tremiam quando ele falava, essa mesma glória, essa mesma presença, consegue entender? Está aqui nessa noite, Ele está aqui conosco, a glória dEle enche esse lugar, Deus nos trouxe para essa conferência queridos, para realmente tratar conosco, tratar conosco, uma sexta-feira eu estive aqui, participando com os meninos, meu Deus, que bênção, o que é aquilo Jesus? que maravilha, tinha jovens, de zero a uns 60, 70 aí, tinha uns uns 60 quase aí, que estava quase voando aqui, as luzes meio que apagadas, e a gente olhando aquilo ali, o louvor aqui embaixo, os meninos ministrando, e eu ali observando assim, ligado em Deus, mas prestando atenção também, falei, meu Deus, que coisa linda, é mentira do diabo amados, vou dizer qual, é mentira do diabo, quando Ele diz, que não tem mais homens, mulheres, jovens, adolescentes, crianças, cheias de Deus, ou em busca, de serem cheias de Deus, em busca, de um compromisso, com o Senhor, agora eu posso falar, o último dia, a gente pode falar quase tudo, o último dia, pode falar, esses meninos, estão orando há vários dias, às três horas da manhã, clamando ao Senhor, jejuando, porque um deles, aí passaram até uma prova comigo, porque eles estavam jejuando, e falaram, come, não posso, estou jejuando, aí no outro dia, quer um pedaço, não posso não, posso estar jejuando, não sabia né, que vontade, mas estou jejuando, firmes no propósito, firmes em busca queridos, de serem mais cheios de Deus, de serem usados por Deus, ou de entenderem, o propósito de Deus, de saber o que realmente, Deus quer na vida deles, e você pensa, que Deus vai ficar sentado, no alto e sublime trono, aqui, no ano em que morreu o rei Uzias, marcou a vida de Isaías, marcou a vida do povo de Israel, rei importante para Israel, Homero até falou aqui na sexta né, o trono aqui vazio, o trono do rei Uzias, agora não tem jeito, morreu, está enterrado, acabou, mas o soberano, o rei dos reis, ele continua, que ele diz, reinando, para todos sempre, e assentado, no alto e sublime trono, e aí amados, eu fico imaginando, aqui os serafins louvavam o tempo todo, santo, 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 aí aqui na sexta-feira, os meninos cantando e louvando, e aquela coisa, sem hora para acabar, e fecharam até a porta, ali em determinada hora, com muita sinceridade, aí eu fico imaginando, você pensa, que no Senhor, no alto e sublime trono, ele ia agir com você, conosco, diferente, do que agiu com Isaías, e se clamou, e se louvou, eu creio, não sei você, mas eu creio, que ele rasgou, os telhados, os céus, e chegou direto, no trono de Deus, e eu creio pela fé, que ele foi aceito, e nós vamos ouvir, testemunhas queridos, de frutos, para a glória do Senhor, porque aí é o segredo, produzir frutos, outro segredo no chamado, produzir frutos, porque o que mostra, quem realmente eu sou, o que nós somos, não é apenas esses momentos, mas os frutos, que nós vamos produzir, a partir daí, Isaías, chamado dele é aqui, capítulo 6, pecador, que nós já sabemos, está escrito, arrependimento, os céus clamando, ei, a quem? estou aqui Senhor, pode me enviar, pode ir, mas, esse povo vai te ouvir não, não vai ouvir, nem Jesus depois, mas vai pregar, ele aceita o chamado, cumpre o propósito, vai até o fim, profeta mais citado, no novo testamento, profeta Isaías, que mais falou a respeito de Jesus, por ele chamar, profeta Messiano, profeta Isaías, chamado um evangelista, da sua época, mas há realmente, um preço a se pagar, queridos, eu creio, que nós em nome de Jesus, não vamos passar por isso não, de pagar com a própria vida, como muitos pagaram, e pagam ainda hoje no mundo, em diversos lugares, com a sua própria vida, para manter esse relacionamento com o Senhor, e servir o Senhor de verdade, não vai precisar pagar com a própria vida não, amém? mas nós vamos ter que deixar de lado, muitas coisinhas, sabe, coisinhas bobas, que nós olhamos, e achamos que são bobas, simples, sabe, aquelas, confusão, por causa de coisas bobas, coisas pequenas, que não levam ninguém a lugar nenhum, transformam a vida de ninguém, pelo contrário, até atrapalha, Deus não quer isso para nenhum de nós irmãos, Deus não quer isso, nós precisamos deixar essas coisas de lado, nós não temos muito tempo, eu creio nisso, não temos muito tempo, pessoas estão morrendo sem Jesus, caminhando a passos largos para o inferno, e nós estamos aqui, ouvindo a palavra de Deus, nesses dias todos, dizendo, a quem enviarei? e nós dizendo, Senhor, envia-me a mim, ou envia-me, NVI, King James, ou envia-me, estou aqui Senhor, quando você diz assim, envia-me, sabe o que você está dizendo? estou pronto, pode me expulsar daqui, pode me mandar, pode me enviar, Senhor, para onde o Senhor quiser, pode me enviar, é isso que você está dizendo, é isso que eu estou dizendo, ah Senhor, mas eu tenho uma vergonha, você falou, eis-me aqui, pode me enviar? vai ter que trabalhar essa vergonha, essa timidez, e aceitar o chamado do Senhor, eu falo sempre para os meninos, e eles acham graça, sabe, que eu falo que eu sou muito tímido, realmente não parece, mas sou, era mais, mas eu ainda sou muito tímido, mas eu entendi uma coisa, queridos, de verdade eu entendi, de uns 20 anos para cá, eu entendi, primeiro, eu tive, muita certeza, do chamado de Deus, desde quando eu tinha 15, 16, 17 anos, eu tenho essa certeza, de poucos anos para cá, quando eu percebi, que Deus podia me usar, segundo a bondade dele, e eu aceitando esse chamado, aceitando ser usado por ele, pessoas podiam ser transformadas, através da minha vida, daquilo que eu estava passando para as pessoas, irmãos, isso é gratificante demais, isso é recompensa maravilhosa, sabe, você poder, olhar para a pessoa, e falar assim, eu falei de Jesus para ela, para ele, a palavra foi no coração, que é o Espírito Santo que faz isso, mas usou você, me usou, e a vida daquela pessoa, foi mudada, foi transformada, isso traz uma alegria no coração, irmãos, é muito bom, muitas das vezes, nós não saímos do lugar, porque nós já antecipamos o sofrimento, que nem sabemos se é ele, que nós vamos enfrentar, se eu aceitar o chamado, vai acontecer isso, se eu aceitar o chamado, vai acontecer aquilo, se eu me, prontificar, a dizer isso aqui, eu não sei, mas é isso mesmo, querido, nós vamos na direção de Deus, através da palavra, hoje nós ouvimos Deus, através da palavra, a palavra revelada, que está aqui ó, através da palavra, nós ouvimos Deus, e o que Deus falou para mim, e para você, é para ir para todo mundo pregar, isso aí não tem como, falar, mas Senhor, mas eu, é você mesmo, nós fazemos parte, de uma grande, comissão, precisamos pregar o Evangelho, quando eu entendi isso, e percebi, que se eis-me aqui, não dependia de uma perfeição minha, não dependia de uma qualidade minha, mas eu vou, porque eu sei fazer isso, eu entendi que é Ele quem faz, e a cada dia, eu tenho mais prova ainda, de que é Ele que faz, de que é Ele que é o meu Senhor, Ele que é o Senhor da igreja, e eu aprendi também, que as ovelhinhas, nós, a vocês, as ovelhas são de Jesus, não é de A, não é de B, são de Jesus, e eu entendi também, que foi Ele, que nos chamou, Ele que nos fez, ovelha do seu rebanho, nos fez o povo seu, ovelha do seu rebanho, do seu pasto, foi Ele quem nos chamou, nós pertencemos a Ele, queridos, e Ele sabia, e sabe, exatamente, quem você é, quem eu sou, Deus não chamou ninguém, na Bíblia perfeito irmãos, ainda que você olha para Isaías, e fala assim, puxa, ele foi purificado, agora o cara não tem pecado nenhum mais, Deus olhou para ele, impressionou com ele, nossa, estou impressionado com esse Isaías, vou perguntar aqui, a quem eu vou enviar, Isaías, Isaías envia, não, ele impressionou Deus não, você acha que você pode impressionar Deus? Hã? Pegar Deus de surpresa? quando Deus escolheu você, meu irmão, me escolheu, escolheu a nós, Ele escolheu sabendo exatamente, quem nós somos, quem nós seremos daqui para frente, muito antes de, nós sermos formados, Ele já nos conhecia, Ele já chamou você, você crê nisso? Ele já nos chamou, e Ele sabe também, até a resposta que você vai dar, esse é o nosso Deus, Ele sabe até a resposta, que você vai dar, tem resposta, e Ele dá pergunta aí, estou querendo enviar alguém, se Jesus chegasse aqui hoje, parasse na frente, levantasse a mão, e falasse, Ei, CB Paz, quem que eu vou enviar? Quem nós enviaremos? Hã? Você levantaria a mão, sem hesitar, de uma vez, Eu Senhor! Aleluia! A gente prega uma palavra, como o Lauro falou aqui, de manhã, e eu também, compartilho com ele, da mesma ideia, é um temor irmão, a gente fica assim, meu Deus, sabe, aqui não tem ninguém, superior a ninguém, melhor do que ninguém, é tudo debaixo da misericórdia, queridos, salvos através da graça, o favor de Deus, ninguém merece nada, olha que Deus bom, perdoa nossos pecados, nos salva, e agora, Deus quer dizer, meu filho, posso te enviar? Eu quero te enviar, ei, eu quero te enviar, eu quero enviar alguém aqui, eu quero chamar alguém, para mais perto, o Deus soberano, poderoso, Criador de todas as coisas, o maior interessado irmãos, deixa isso entrar no seu ouvido, e lá no seu coração, é o maior interessado, em um relacionamento estreito, conosco, Ele nos quer pertinho dEle, porque hoje, nós somos filhos, com o pai, que não quer o filho pertinho, mas é o filho, obediente, quando eu era novo, quando eu era criança, há muito tempo atrás, às vezes a mãe falava assim, vai na padaria, assim, me dá, nem lembro o dia da época, vamos falar hoje, você me dá um real, vai na padaria, comprar tal, tal coisa, além disso, eu posso comprar um docinho, tinha um doce de leite na época, não sei se tem hoje, um doce de leite, que um lado era chocolate, o outro era doce de leite, quem já ia, já, todo mundo acho que já, né, chocolate de um lado, doce de leite do outro, rapaz, aquilo ali a gente comia, né, que juntava até os cantos da boca, um negócio gostoso, pode comprar um docinho, sabe aquela coisa, eu vou, mas mãe, você me dá alguma coisa? Eu vou meu pai, mas o senhor me dá alguma coisa? Hã? Quem já entendeu o mistério? Senhor, eu vou, mas eu vou mesmo, que eu vou ser abençoado, e vai mesmo, mas, não é fazer troca com Deus, é aceitar o chamado, ir, independente, do que vai acontecer ou não, pode ser, nós morramos todos de morte natural, como João, mas lá naquele contexto, todos os outros, né, flechado, traspassado a espada, crucificado de cabeça para baixo, alguns, segundo a história, arrastados, né, amarrados em cavalo, e arrastado pelas ruas de Alexandria, se arrebentando todo ali, o Lauro falou pela manhã, estou pegando caramba, eu falei para ele, Lauro, tem umas coisas que eu quero falar, me perdoe irmão, estamos juntos, estamos juntos, realmente, se nós não tomarmos muito cuidado, nós ficamos muito acomodados, e reforçando, que talvez não estava, alguém não estava aqui pela manhã, e a gente fica vivendo o evangelho bem, bem light, bem misturado, sabe, isso não tem nada a ver, isso pode, ah, é só a musiquinha, é só um, um negocinho aqui, outro ali e tal, não irmãos, o apóstolo Pedro vai dizer, que o Senhor nos chamou para ser santo, porque ele o Senhor é santo, o Senhor é santo, separado, você é separada, é separado pelo Senhor, o Senhor nos trouxe para perto dele, e o desejo dele, é que nós estejamos realmente, dispostos, a servi-lo, e a fazer tudo aquilo, que ele deseja, através das nossas vidas, o trono de Israel estava vazio, mas o de Deus estava, e está ocupado, lá do céu, o Senhor com olhos como chama de fogo, contemplando a todos nós, nos vendo aqui hoje, recebendo glória a Deus, o aleluia, o louvor, das nossas bocas, o trono de Deus, continua ocupado, grandes líderes, vão e vêm, passam, mas Deus permanece, mesmo lugar, permanece lá, a fim de fazer um serviço, queridos, bem sucedido, para Deus, um serviço com excelência, sabe, para Deus, nós devemos ter uma visão, do Cristo entronizado, Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mesmo sendo o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, eu sempre gosto de dizer isso, Ele se preocupa com pessoas pequenininhas, como eu e você, pequenas, pobres mortais que somos, Ele se preocupa conosco, o Senhor no alto trono, Ele ouvia, o louvor dos serafins, que diziam, santo, 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 sabe porquê? Porque essa é a natureza de Deus, o nosso Deus é santo, e Ele é santo, mesmo, quando Isaías vai dizer, e eu anotei aqui separadamente, a terra está cheia da sua glória, você sabia queridos, você sabe, já leu a Bíblia né, a natureza, manifesta o poder do Deus Criador, eu e você como servos de Deus, onde nós passamos, a glória de Deus vai se manifestar, através da nossa vida irmãos, através da sua vida, eu vou perguntar para mim, você pergunta para você, será que eu tenho manifestado mesmo, a glória de Deus onde eu passo? Perguntei para mim, tem coragem de perguntar para você aí? Eu tenho manifestado a glória de Deus, onde eu passo? A glória do rei Uzias, havia passado, ela empalideceu, quando comparada, a glória de Deus, por mais que ele foi importante em Jerusalém, ele passou, agora a glória de Deus, ela continua para sempre, todo lugar tremeu, o templo, a visão que ele teve, tremeu, e se encheu de fumaça, indicando, a própria, presença, de Deus, é uma perguntinha que eu fiz para mim, também vale para nós todos, eu sempre falo para mim, mas é, você entender, é para todos nós, todo lugar tremeu, e se encheu de fumaça, a presença, a glória de Deus, indicando, que ele realmente estava ali, você crê realmente, que Deus está presente aqui? Crê mesmo? Isaías se curvou, e disse, sai de mim, João viu, caiu com o rosto em terra, Ezequiel também, todos que viram, experimentaram, da glória de Deus, caíram com o rosto em terra, não teve jeito, de se manter de pé, a glória de Deus, está nesse lugar, não está irmão? Sabe, eu queria mais, estou falando de mim mesmo, e eu quero mais, quando eu tenho certeza, dessa presença, dessa glória de Deus, eu quero temer, tremer diante dele, eu quero isso, eu tenho falado para alguns meninos, eu tenho chamado muitas pessoas, no gabinete aqui para conversar, talvez, muitos não sabem, mas sua hora vai chegar, chamado muitos aqui, para conversar, e tal, a gente dá uma descontraída, fala da palavra, eu tenho falado, e eu quero ver, e viver isso, se Deus permitir, chegarmos num ponto, queridos, eu sei que todos nós, servimos ao Senhor, e glória a Deus por isso, mas chegarmos num ponto, que, quando, a gente perceber, que o lugar está mesmo, cheio da presença de Deus, a gente nem se contém, irmãos, em lágrimas, em louvor, em, aplausos, e quem sabe, cair de rosto em terra, mas passou, isso aí é só para quem viu, mas pega aí, Ele está, dentro de nós, o Espírito Santo, está dentro de nós, é pela fé, nós conhecemos a palavra, entendemos, Ele está dentro de nós, você crê nisso? Eu creio muito, Ele está dentro de nós, será que eu preciso, ver realmente? Para me desmanchar, na presença dEle? Esses homens queridos, já estou encerrando, esses homens, eles tiveram experiências, magníficas com o Senhor, de impactar mesmo, é sarça ardente, né, é trono de Deus, é Saulo caindo com o rosto em terra, um esprendor da glória de Deus, e muitas das vezes, a gente fica esperando, essas coisas grandiosas, aconteceram conosco, eu vou dizer para você, não precisa, não precisa, o que é isso pastor, ficando doido para você não, ó, palavra queridos, palavra, a convicção da nossa fé, garante que Deus está em nós, que Deus está conosco, e que Ele está nos chamando, todos os dias, a quem enviarei? Hein Marquinhos? A quem enviarei? Pode me enviar Senhor, estou pronto Senhor, ou não estou pronto, não tem problema não, pode me enviar assim mesmo, e durante a caminhada, o Senhor vai me ajudando, vai me lapidando, vai me treinando, vai me usando, vai me enchendo com a sua presença, mas eu vou, aleluia, eu vou Senhor, eu quero, eu preciso, creio eu que Ele diz, que o primeiro passo, é nós entendermos quem somos, entender que com as nossas forças, com o nosso próprio entendimento, nós não podemos fazer, muita coisa não, a gente pode ir até um certo ponto, mas quando chega nesse ponto, Deus olha para você, quer ir com a sua própria força, ou você quer a minha ajuda? Quer ir com a sua própria força, ou você quer realmente deixar, como aquele louvor, deixa eu te usar? Ou você quer realmente, deixar que eu tome direção, que eu tome conta da sua vida, que eu seja mesmo o seu Senhor, que eu seja mesmo soberano da sua vida? A palavra nos diz, que não basta somente crer em Cristo, mas padecer por Ele, entender que o chamado é bênção, mas realmente, são muitas renúncias, que nós precisamos fazer, e eu não vou falar de renúncia não, porque já foi muito falado aqui, mas vocês já sabem disso, nós precisamos renunciar, muitas coisas queridos, muitas coisas, nós criamos, e o pastor Kleber pregou sobre isso, aí há uns meses, um tempo atrás, nós criamos ídolos, e colocamos Ele bem no fundinho do nosso coração, talvez as pessoas não saibam, mas isso está nos atrapalhando, sabia? nos atrapalhando, de sermos plenamente cheios, e usados por Deus, mas nessa conferência queridos, nós já estamos desde sexta, mas eu quero convidar você nessa noite, e eu também vou fazer isso, a esvaziar de nós mesmos, esvaziar, 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 para que o Senhor possa realmente encher a nossa vida, por completo, com a presença dEle, aí meu irmão, aí não tem jeito não, onde nós passarmos, onde nós formos, realmente a presença de Deus em nós, e através de nós, as coisas vão mudar, para a glória do Senhor, nós temos aqui muitos jovens, muitos adolescentes, muitos casais, muitos irmãos de maioridade, mas Deus conta com todos nós irmãos, com todos nós, se tem vaso, tem azeite para descer, lembra da viúva, segundo o rei capítulo 4, essa vez, vasos emprestados, muitos vasos, não poucos, ela vai para o quarto com seu filho, e começa com um pinguinho, um pouquinho de azeite, começa a encher os vasos, vai enchendo, 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 daqui a pouco estão todos os vasos cheios, ela pergunta para o seu filho, tem vaso, mas não, aí a Bíblia diz que o azeite cessou, parou, mas o azeite só para de descer, se não tiver vaso, tem vaso de Deus aqui nessa noite? o azeite de Deus está descendo aqui, querido, está descendo, desde a sexta-feira, e eu quero ser um vaso, e outra coisa, fecha o guarda-chuva, fecha o guarda-chuva, Deus está derramando, derramando, a gente tem o guarda-chuva aberto, não, aqui não, fecha o guarda-chuva, deixa Deus descer, azeite, um são, bálsamo, o que Ele desejar, sobre a sua vida, sobre as nossas vidas, porque eu sei que é desejo dEle, eu creio nisso, eu quero profetizar na minha vida, e na sua vida, que entre nós aqui, muitos, muitos, e muitos, e muitos, vão dizer, eis-me aqui com sinceridade, e a sua vida, vai mudar a partir daí, não estou prometendo bênção não, não vai ter luta, não vai ter perseguição, nada disso, pelo contrário, pode até piorar um pouco, mas permaneça firme, firme-se no propósito, para nós lá na frente, nós podemos dizer, como apóstolo Paulo, lá no finalzinho da sua vida, combati o bom combate, acabei a carreira, e guardei a fé, vamos ficar de pé, em nome de Jesus, os ministros do louvor, vão ministrar, uma música, eu queria, de verdade, com muita sinceridade, no meu coração, e também, contra o morro e tremor, isso eu já estava pensando, fazer muito antes, do primeiro dia da conferência, eu sei que tem alguns jovens, aqui em cima, mas, que todos os jovens, da igreja, pudessem, espremer aqui na frente, todos os jovens, jovens, adolescentes, vem aqui na frente, agora não é de 100 anos não, está nos jovens, vem aqui na frente, vem aqui na frente, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém, tem mais jovens aí, eu sei que tem, vou esperar, na galeria também, pode descer, pode descer todo mundo aí, eu vou esperar, até meia noite é domingo, vigília, louvado seja o nome do Senhor Jesus, juventude bonita, acho que vou até descer também, o Alisson, glória a Deus, eis-me aqui Senhor, preste seus olhos, envia-me a mim, quando vocês, nós viemos para esta conferência, na sexta-feira, e falando especificamente, de hoje à noite, talvez durante, esse dia, após a administração, da parte da manhã, eu saio daqui, o resto do dia, talvez foi difícil demais, para muitos de vocês, talvez você enfrentou, algum desafio, teve que confrontar, alguém, ou lutar, contra um desejo, que surgiu, e você falou, mas peraí, eu acabei de falar, eis-me aqui, mas já estou nessa situação, e que você recebeu, a sua administração, e o seu coração, os nossos corações, quando nós falamos, eis-me aqui para Deus, ele na sua onisciência, ele já sabe tudo, ele não está buscando, nenhum jovem, ou adolescente perfeito, está buscando nenhum, que não peca, que não acharia nenhum aqui, nem lugar nenhum, ele está buscando um jovem, um adolescente, um homem, uma mulher, que está disposto, ou disposta, a viver realmente para ele, por ele, por causa dele, ainda que no, no percurso, decorrer da nossa caminhada, ou da sua caminhada, ainda que você vacile, por um instante, por algum momento, e faça algo, que não vai agradar o Senhor, e isso vai acontecer, o que ele busca em nós, é algo ligado diretamente, a nossa essência, a essência de Deus, é amor, e ele nos amou, amou vocês, a todos nós, de uma tal maneira, que sabendo quem nós somos, quem você é, quem todos nós somos, ainda assim, ele enviou seu filho, para derramar até a última gota de sangue, lá no Calvário, para resgatar a mim, e resgatar você, sabendo que mesmo, uma vez purificado, salvo, liberto uma vez, continuaríamos errando, mas o amor dele, pela sua vida, por nossa vida, nunca vai cessar, desde que haja em nós, sempre, 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 arrependimento verdadeiro, isso não é uma margem, uma abertura, para nós ficarmos pecando, 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 não é isso, filhinhos, não pequeis, mas se pecar, acidente, aconteceu Senhor, Deus, eu não queria isso, mas aconteceu, tenha misericórdia de mim, o plano dele, para a sua vida, não vai parar, o propósito dele, não vai desistir de você, e a sua caminhada, não vai parar, em nome de Jesus, aqui, ninguém vai parar, nós vamos continuar, até o fim, na presença, desse Deus, poderoso, porque quando nós dizemos, eis-me aqui, ele já sabe, quem nós somos, ele já sabe, a nossa capacidade, ele sabe, até onde nós, podemos ir, onde nós, podemos chegar, mesmo que ele fale, como falou com Isaías, ei, muitos não vão te ouvir, você pode não ter muito sucesso, por aí, mas o importante, é que você está alinhado, com a minha vontade, entende isso? consegue compreender, que o importante, jovem, é você, nós, estamos alinhados, com a vontade de Deus, por isso, consulte ele, em tudo que você for fazer, em tudo, principalmente relacionamento, eu quero namorar, quero buscar um marido, uma esposa, busque ao Senhor, pergunte ao Senhor, não vai na onda do mundo não, o mundo é traiçoeiro, abraça de uma tal forma, que muitas das vezes, achamos que é bonito, é maravilhoso, é perfeito, mas não é, tudo só vai funcionar, queridos, vai dar certo, se nós dissermos, eis-me aqui Senhor, abrir o nosso coração, e dizemos para ele, além disso Senhor, eu quero estar alinhado, a partir de hoje, com a tua vontade, que ela seja feita, na minha vida, e aí meu querido, creia nisso, em nome de Jesus, que todos nós, seremos usados, poderosamente, pelo Senhor Deus, nessa terra, o mesmo Deus, que usou Isaías, todos os profetas, de todos eles, todos os homens de Deus, do passado, os apóstolos, discípulos, tantos mulheres, homens de Deus, tantos, é o mesmo Deus, o mesmo, o mesmo Deus, que Isaías viu no trono, Ele continua no trono, e Ele continua olhando para mim, e para você, Ele está presente aqui, conosco nessa noite.